O grande desafio ainda para a indústria é a questão ambiental, a questão da segurança alimentar, de você prover os alimentos a longo prazo, para as gerações futuras. E a indústria, nesse quesito, é fundamental, porque a produção em grande escala é fundamental em qualquer regime político, inclusive. Você precisa ter a produção em grande escala para ter eficiência, controle de uso dos insumos, controle também das emissões e assim por diante. Então, hoje, o setor industrial está bem mais complexo, traz muitos desafios. E esse painel que nós estaremos, os painéis que nós teremos hoje de manhã, serão exatamente muito importantes, um papel muito importante na contribuição do LIDI para que tragam essas propostas, esses insights, para que tenham melhores diretrizes e ações futuras no desenvolvimento da indústria e, principalmente, abastecimento da sociedade com alimentos de qualidade, seguros, como a indústria tem feito nas últimas décadas e que continue fazendo em face de vários desafios e de transformações que tem no mercado, na sociedade.